O Pecador Coração, a tua alma é muito preciosa Que o inimigo não deve cobiçar Somente Jesus tem direito a tua alma Para um dia ireis no céu morar Jesus está chamando Dizendo, vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em nós Se tu choras, não te desanimes Porque Jesus te consolará Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos É o caminho que te faz regenerar Jesus está chamando Dizendo, vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em nós Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em nós Eu te darei alegria neste mundo E aí no outro, vida eterna em nós